E aí pessoal, certo? Guedes da família Zaca. Vou fazer para vocês hoje um tomate recheado assado, que é muito gostoso, eu gosto bastante. E quando eu estou fazendo algum regime low carb, para comer de manhã, para evitar comer o pão, ele é muito gostoso e simples de fazer. Olha que prato bonito. Pessoal, vou precisar de 6 tomates, 6 porque é só eu e a Maria, se for mais gente, mais tomate. Vou precisar de cheiro verde, 5 azeitonas que eu vou picá-las, 250 gramas de presunto ralado e requeijão cremoso. E mussarela, eu tenho aqui umas 10 fatias, não tenho ralada, eu vou picá-las e resolve a mesma coisa. Essa mussarela é para colocar no recheio também. Se você for comprar mussarela para esse prato, já compra ralada, que é bem mais prática. Mas como eu tinha aqui essas fatias, eu falei, não vou comprar elas não, vou picar elas aqui e resolve a mesma coisa, entendeu? Mas se você tiver que comprar para esse prato, já compre ralado, que facilite o seu trabalho. Façam aí pessoal, que é bem gostoso esse tomate assado. Eu gosto de fazer e quando não como tudo, deixo na geladeira, no outro dia pela manhã, às vezes estou fazendo algum regime low carb, em vez de comer pão, eu esquento esse tomate no micro-ondas e já serve como café da manhã. Agora picou tudo, coloca numa vasilha, na verdade vai ser colocado aí todos os ingredientes. Agora picar essa azeitona aqui, eu estou usando a azeitona sem semente. Agora se vocês tiverem com semente, com caroço né, vocês tirem o caroço. É muito fácil fazer esse prato. E aí 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 É o que eu tenho aqui que eu tenho aqui, então é mais fácil. Mas use o que você quiser, qualquer coisa. Às vezes eu frito o bacon também, coloco que eu gosto bastante. Se sobrar uma carne moída de um prato qualquer. Tudo é válido. Agora coloquei a azeitona aqui também Junto com a mussarela Vou reservar E vou agora preparar os tomates A gente corta a ponta Já foram limpos, tudo foram lavados já os tomates Corta a ponta aí E corta o fundinho Tipo a bundinha dele Na verdade Para ele ficar de pé É mais fácil Agora se cortou Aproveita tudo Pica tudo picadinho E já usa também Já usa com a mussarela, azeitona Já usa para o recheio Quer dizer, o desperdício é zero Mas depois que você fizer uma vez Você vai ver Você vai acabar se acostumando Com esse prato Porque é muito prático E dificilmente alguém não gosta dele Só que não gosta de tomate mesmo Mesmo assim Um tomate desse recheado vai gostar Agora aqui Você tira com a faca a semente Cuidado que sempre mexer com a faca assim É meio perigoso E aí pega uma colher que Auxilia bastante Fica mais fácil Mas mesmo com a colher Cuidado que se escapa Machuca a mão Tá vendo? Limpa direitinho Deixa bem limpinho assim E já reserva Eu cortei já um cheiro verde E os tomates estão todos sem a semente Vamos reservar Vamos juntar esse cheiro verde Na vasilha E já está formando O nosso recheio do tomate Agora a gente adiciona o presunto Tá vendo? O presunto moído é bem simples Se a mussaraia tivesse moída também Teria sido mais rápido Mexer bem Aproveita e se inscreve no canal aí pessoal Ativa o sininho Dá um like perto Vamos colocar sal agora Mexa um pouquinho Experimenta Para ver se está bom Depois se for o caso Corrige Colocando um pouco mais Vamos ver como é que está Tá bom Não precisa de mais sal não Está excelente Vamos colocar o requeijão agora Na verdade Esse requeijão que eu estou colocando É uma sobra que eu tinha aqui Mas é pouco Então eu vou ter que colocar Um copo de 250 Que fica legal Agora com esse copo Aí fica campeão Aí já era Tá bom Então eu vou ter que colocar Um copo de 50 Um copo de 50 Não se esqueça Já liga o forno Para já ir aquecendo 180 graus 30 minutos De 20 a 30 minutos Com 20 eu já dou uma olhadinha Mas depois eu falo Quanto tempo foi necessário Se bem que isso aí também É de forno para forno Quando eu falo tempo de forno Eu me baseio pelo Meu forno aqui Lógico Mas aí vocês já conhecem De vocês também Agora nós vamos rechear os tomates Coloque bastante recheio Eu vou colocar por cima Que eu tenho um pouco aqui Um pouco de parmesão ralado Não é necessário não Mas é que eu gosto de queijo E eu tenho aqui Colocar um pouco de azeite Regar azeite Para umedecer um pouquinho E já era mano Agora é só levar para o forno 30 minutos E daqui a pouco a gente volta Para ver como é que ficou Pessoal Eu falei 25, 30 minutos Ficaram na verdade 35 minutos Olha aqui 35 minutos Esse é o resultado Delícia hein Muito gostoso Agora já deixei um prato aqui Na verdade é a Maria Que fez esses enfeitinhos aí Para empratar Para vocês verem Como fica um prato bonito Olha Bonito né Muito Olha aí Que prato bonito Deixa eu limpar aqui Sempre que vocês forem Pratar Para servir na mesa Alguma coisa assim Sempre é bom dar uma limpadinha Que fica mais Mais bonito né Agora eu vou experimentar Isso aqui Que eu adoro Vou pôr um pratinho aqui Que a Maria também Já fez uma gracinha aqui Olha eu vou experimentar Mas dá uma olhada aqui Prato bonito Para você servir Como entrada Você servir como entrada Isso aqui também é muito bonito Dá uma enfeitadinha assim É outro papo Quer experimentar bem Ou eu experimento Experimenta você Então tá bom Tá muito quente Vamos lá Vamos a parte Boa Que é experimentar Olha que bonito Ó Bonito pra caramba Bonito e deve estar Uma delícia também Com certeza Como eu falei Eu sou suspeito Para falar Porque eu gosto de tomate Então agora imagina Bem se fazer o almoço E colocar esse tomate Como entrada gente É dez Fica muito gostoso E uma delícia né Tá bom? Muito bom Agora pensa no tomate quente Por isso que eu não aguento Pessoal delicioso O meu tá bom O de vocês Vai ficar melhor ainda É isso aí gente Não esquece lá De dar um like Se inscrever no canal Ativar o sininho Tudo que tiver direito Até a próxima pessoal